Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College de Toronto para o mercado brasileiro. O Niagara College de Toronto fica localizado no downtown, bem em coração da cidade de Toronto, na província de Ontário. A cidade de Toronto, embora ela não seja a capital, ela é a maior cidade do Canadá, é o grande distrito financeiro do país, é uma grande metrópole, é uma cidade extremamente multicultural, onde você tem tudo o que você precisa numa grande cidade, mas também sem perder o charme de ter muitas áreas verdes, muitas opções de esportes, de lazer, cidadezinhas ao redor, muita coisa de turismo ali também. Em relação à atividade econômica, a cidade de Toronto, na verdade, ela concentra todas as áreas de grande demanda do país, são áreas diversas. A cada ano, o governo faz um mapeamento junto às empresas canadenses para entender qual foi a maior dificuldade em se encontrar mão de obra qualificada por região e divulga por província para que as instituições de ensino estejam sempre alinhadas e ofertando novos cursos, cuja demanda existe para se formar novos profissionais. Então, as áreas muito em demanda ali na cidade de Toronto, por exemplo, todas as áreas que giram ao redor da área de negócios, todas as áreas na área de contabilidade, tecnologia, marketing, supply chain, logística, gerenciamento de projetos, arquitetura, construção, engenharia, entre muitas outras. A cidade de Toronto, por estar localizada na costa leste canadense, é a região que tem um inverno um pouco mais rigoroso do que a costa oeste. Entretanto, tanto a cidade e infraestrutura são muito bem preparados. Então, nós temos em Toronto toda a infraestrutura subterrânea, né, que a gente chama de tube. Então, ali você tem diversos acessos a lojas, shoppings, os prédios comerciais são integrados pelo subterrâneo com as estações de metrô também. Então, no inverno rigoroso, pouco precisa, na verdade, ir até a superfície. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College de Toronto, convido você a entrar em contato com o time da ON Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.